Talvez isso aí que você chama de depressão não seja depressão. Não precisa ficar tomando ritalina, preocupando com remédio não, cara. Deixa eu entrar na sua vida um minutinho. Sua vida é muito tranquila, cara. Você não tem uma dívida, você não tem uma namorada, você não tem uma mulher, você não tem um cara pra você, você não tem nada. Você tem que arrumar um problema, cara. Cadastre no Tinder aí, escreve aí, filtra aí, mulher com menos de dois meninos, você nem quer. Arruma uma mulher com dois meninos, uma mulher que come pra caramba pra gastar com você, um e a gastadeira que vai no shopping, rebenta o seu cartão pros outros ficarem te ligando, te cobrando. Sua vida tá muito calma, seu carro é novo, arruma um carro velho pra você, arruma um carro antigo pra você gastar com ele. Vai fazer trilha, vai andar de skate, você quebrar alguma coisa. Você parece que você é de porcelana, você é muito perfeitinho. Por um lado é bom, é, mas é só no visual, mas por outro é ruim, você não tem problema. Você tem que ter um problema, encosta o seu carro, vai andar de ônibus, fica no ponto de ônibus, sai no tempo de chuva sem guarda-chuva, arruma um problema, você é muito certinho, você não tem uma cara no dente, você não tem uma mancha na pele, você não tem uma cicatriz. Isso é ruim, talvez isso causa essa coisa que você tá achando que é depressão. Mas não é depressão, você alcançou a perfeição de vida do ser humano, você não tem um problema. Deus não trouxe a gente desse mundo pra não ter problema não, senão a gente vinha sozinho. Você não tinha que compartilhar nada com os outros. Arruma uma mulher que rebenta o seu cartão de crédito, vai pro shopping, passa ciúmes, arruma uma mulher bonita pra fazer ciúmes no seu, uma mulher que gosta de andar maquiada. Eu já te falei, arruma a gordinha pra você dos dedinhos reduzidos, que te causa ciúmes, aquela que dá gargalhada, que a turma chora de rir da gargalhada dela. Arruma uma mulher problemática pra você, mas não fica sozinho não, cara, isso não tá te fazendo bem não. Aluga sua casa, pega outra casa, vai morar de aluguel, vai ter problema com a imobiliária, vai transferir carro, arruma catira de carro pra você ficar catireiro, ter que mexer com o despachante, ter que ir no Detran. Pega fila, para de mexer com o aplicativo, vai pra fila de loteria, aposta no Minas Carta, assiste o resultado, você vê o sabor que é não ganhar. Corre atrás dessas coisas, sua vida tá muito boa. Não tô falando por seu mal, você é muito perfeccionista, a gente tem que ter um problema na vida, entendeu? É apenas uma dica. Não tô falando por seu mal, você tem que ter um problema na vida, entendeu?